Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, e no vídeo de hoje eu vim reagir a nova música da Companhia do Calypso Que foi lançada hoje, hoje é sábado, hoje é dia 7 de julho Ela postou a tarde, eu vi que ela tinha postado o canal da Companhia do Calypso Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês O link do canal, o link do vídeo e tal, tudo Eu vim aqui reagir porque eu ainda não escutei Não escutei ainda, minha gente Vou escutar aqui com vocês, dizer o que eu achei, o que eu não achei O que eu gostei, se eu não gostei Mas provavelmente eu vou gostar Como eu ainda não escutei, juro por Deus, eu não escutei ainda, gente Deixa eu só procurar aqui a música Bom, gente, já demorei aqui um pouquinho pra achar E como eu tava falando pra vocês, gente, eu não escutei a música Então eu não sei se é uma música romântica, se é uma música agitada Mas pelo nome da música que eu tô vendo aqui É, dançar pra você Áudio oficial Eu acho que deve ser música agitada É, mas eu tenho música agitada, música romântica, música mais ou menos Então eu não escutei, juro por Deus, como eu já falei Vou ouvir aqui pra vocês e reagem pra vocês Vocês estão vendo que eu tô com um cenário novo, né Porque eu tô gravando diversos vídeos Né, aqui no meu cenário de volta Né, breve, esses vídeos vão ser lançados, né Então, vamos logo Hoje é domingo, né, eu tô liberando esse vídeo hoje domingo Porque eu tenho ele aqui do canal, né Por isso que tá saindo agora Então, vamos logo O princípio de luz Eu tô hoje pra escutar Eu vou voltar até os dois fundo É, o título Companhia do Calypso Dançar pra você Áudio oficial Começou Meu Deus, que emoção Já gostei do toque Pode andar aqui pro celular, minha gente Gostei do toque Gostei muito do toque Ai, já tô gostando a música Não tem nada Eu vou tirar outro fangu aqui Eu não posso estar falando alto É, não tem nada pra assistir Só Só escutando Mas eu vou Deixar aqui Passando pra vocês É, e desse edição que não tá Tá, tipo, morena, né Uma morena com As pontas do cabelo Meio Vermelho, né Lá, mas eu não sei Eu vou ver se eu pego uma fanguera aqui Pra mostrar pra vocês Ele tá no refrão, velho Não sei Eu não vou cantar música aqui Nem sei Mas o toquezinho eu gostei Pra dar uma fachadinha Companhia do Calypso Sempre tem que ter esse Companhia do Calypso, né Vou curtir mais a música Eu pensei que ia ser música Deixar aqui pra ajeitada Meio dançando, né Mas não é muito dançando não, sabe Meio que uma rocha Um breguinha Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Ai, muito bom a música O toque, a letra Eu gosto de música sem saber Quem gosta, né Nunca vai ficar ruim, né Mas A voz dela é perfeita Diga aí Ela canta, né Depois de Mila Eu acho assim Depois de Mila Só ela mesmo Não gosto de Quando teve Quando tava Ah É, Samira não Samira não Ai, esqueci na ideia Aquela Pires É Samira Pires não É Samara Pires Não sei Já tá acabando aqui a música Só sei Esse é o nome da cantora Eu tava aqui tentando lembrar Mas algum com a Pires Não sei se é Samara Pires Samara, não sei Mas E aí, minha gente A música aqui já acabou Eu Eu mesmo Sinceramente Eu gostei da música Eu pensei que ia ser uma música dedicada Foi a primeira vez que eu tô escutando Ainda vou escutar muito Pra aprender ela, né Claro, lógico E eu não poderia deixar Essa música passa aqui em Brincu Em Agosto Vai vir diversos Vídeos de reação Eu reajo ainda Diversos vídeos Eu já tô até gravando Nesse cenário aqui Então Se inscreve no canal Comenta aqui nos comentários O que você achou Né Dessa música Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo O link do canal A Companhia do Canipso O link do clipe também Se vocês ficarem interessados De lá Se você já escutou Né Eu mesmo Eu meio A letra do Eu não tenho nem muito o que falar Né Só vim mais Só gravar Esse vídeo aqui pra vocês Né É lançamento A gente tem que fazer logo reagir Um super beijo E até os próximos vídeos E se inscreve no canal Porque em Agosto Tá chegando diversos vídeos Eu juro por Deus Que eu já tô gravando Né Tchau